No vídeo de hoje eu testei segredos virais no Brick in Heaven Desde um bug de ter velocidade máxima Até como um empinar moto no jogo Se você joga Brick in Heaven há um tempinho Com certeza você já sabe que é possível pegar apenas um jogador assim no colo É, eu disse pegar apenas um jogador Até porque não tem como pegar mais do que isso Você pode tentar pegar outro jogador, mas você não consegue Mas nesse vídeo da internet, esse carinha mostra como pegar 3 amigos no Brick in Heaven, mano Sendo que é possível só apenas pegar um E o primeiro passo é pegar um dos seus amigos nas costas E depois disso sair do jogo e entrar novamente Tá bom, vem cá Bacon Hair, suba em cima das minhas costas Aê, agora sim Agora a gente só precisa sair aqui do jogo e entrar novamente aqui no Brick in Heaven Parece que depois de fazer isso a gente tem que pegar o mesmo amigo que a gente deixou cair no chão E colocar ele em cima dos ombros E logo em seguida apertar em soltar E olha só isso, mano, ele ficou completamente bugado Ok, ok, vamos testar se isso é verdade Suba aqui em cima dos meus ombros, Bacon Hair Aê, moleque Agora é só soltar o Bacon Hair E olha só isso, mano, ele ficou completamente bugado Ele fica soltando as mãozinhas dele pra cima, mano Como se ele estivesse caindo Tá, mas isso me bugou bastante Olha só, eu tô totalmente enterrado no chão E depois de fazer isso tudo a gente tem que pegar um amigo diferente E colocar em cima dos ombros E aí depois sair do jogo e entrar novamente É, só que eu acho que vai ser um pouco difícil chegar no meu outro amigo, né Até porque eu tô enterrado no chão, mano Não consigo sair daqui Tá, finalmente consegui Agora é só pegar aqui o meu outro amigo Colocar aqui nos ombros Olha só, ele tá aqui enzimando o ombro, mano Eu tô segurando dois Bacon Hair na minha cabeça, mano Isso seria impossível fazer Bom, agora a gente tem que sair do jogo novamente Bem, depois que ele entra no jogo novamente Ele pega ali a primeira garotinha que ele tinha pegado antes E coloca no ombro E aí o segundo jogador que ele tinha pegado antes Ele coloca ali nas costas E logo em seguida ele aperta em soltar E quando finalmente ele pega o último jogador e coloca para carregar E quando de repente ele consegue carregar três amigos no Brook Heavy Que isso seria algo meio que impossível fazer Tá, vamos lá, Bacon Hair Primeiramente eu tenho que te colocar aqui em cima das minhas costas Assim desse jeito Agora eu solto ele E o Bacon Hair daqui de baixo eu coloco ele nas minhas costas Olha só, tô com dois Bacon Hair aqui já, hein, véi Antes eu tava bem pesado e agora eu tô muito mais pesado ainda, mano Daqui a pouco eu vou passar lá para debaixo da terra E agora por fim a gente tem que apertar aqui no botão de soltar Beleza E olha só, mano Mesmo apertando no botão de soltar Eles ainda continuam presos em cima de mim E aí você, Bacon Hair Chega logo aqui, cara Para a gente fazer o bug, mano Vem aqui, vem aqui Você é doido de fazer isso Ué, como assim, Bacon Hair É algo muito legal de fazer, mano É um bug no Brookhaven Eu não vou participar dessas coisas malucas que você faz, não Bacon Hair Volta aqui, cara Ah, mano E agora Como é que a gente vai completar o bug? Sendo que ainda falta mais uma pessoa para a gente completar É vendo o vídeo do TikTok A gente consegue perceber que ele não ficou tão bugado quanto eu, mano Ele ficou de boa E olha só, mano Ele começou a digitar FK no chat Isso fez ele começar a flutuar no Brookhaven Depois ele subiu no cavalo E ficou bem assim, bem bugado É, talvez seja isso que esteja voltando o nosso bug Ô, Bacon Hair E galera toda aí Começa a digitar FK também para me ajudar E olha só, mano Todo mundo já digitou FK aqui no chat E... É, mesmo assim eu não consegui sair daqui do chão, né? Bom, mas bora colocar aqui o cavalo Eu não consegui colocar o cavalo Tá bom, finalmente consegui colocar o cavalinho aqui na nossa frente Agora eu só preciso clicar nele para tentar subir em cima dele Só que eu estou muito longe Tá, algum de vocês aí vai lá e pega o cavalo para a gente? Aí, tá O cavalo está bem aqui E agora, mano? Será que a gente vai conseguir sair desse bug? É, pelo que parece Eu acho que não Mas de qualquer forma o bug meio que funcionou Testem aí no Brookhaven de vocês Para eu saber se realmente funciona Ou só bugou comigo mesmo Esse outro vídeo da internet Mostra como a gente pode dar grau na moto no Brookhaven, mano É, isso aqui é bem interessante até E para fazer isso a gente precisa de um amigo E a gente tem que pedir para o nosso amigo ficar Bem pequenininho no Brookhaven Eu, 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 eu Ah, como assim? Como assim você? Eu quero fazer esse bug com você Ah, pode ser Então eu preciso de alguém para me ajudar mesmo Tá, Bacon Hair, primeiramente você precisa ficar bem pequenininho, mano Você não pode ser grande assim desse jeito, não Pronto, agora sim Ele está bem pequenininho Olha só o tamanho dele Ei, calma aí, Bacon Hair Você não pode chorar assim, não, cara A próxima coisa a se fazer depois do nosso amigo ficar bem pequeno É carregar ele no colo Depois a gente tem que sair do jogo E entrar novamente Tá, vamos lá Esse bug aqui parece bastante com aquele último que a gente tinha feito antes Bom, eu espero que não bug Vai, Bacon Hair Sobe aqui em cima do meu colo Aí, agora sim Mano, ele fica se mexendo que nem maluco, velho Tá, Bacon Hair Se prepara aí porque eu vou sair do jogo e entrar novamente Ok, cheguei aqui novamente Bacon Hair Você ainda está dançando, cara Eu adoro dançar Bom, depois de fazer tudo isso Entrar e sair do jogo A gente tem que pegar o nosso amigo e colocar no ombro E apertar em soltar E assim ele vai ficar todo bugado em cima da gente Olha só E quando a gente subir em cima da moto A gente vai estar empinando ela Como a gente tinha visto no começo do vídeo E pelo que parece Não só nessa moto funciona Mas essa moto amarela Olha só Ele fica bugado assim pra frente Bom, eu espero que isso realmente funcione Tá, vamos lá, Bacon Hair Agora eu tenho que te colocar aqui no meu ombro Aceita aí, Bacon Hair Vai logo Aê, moleque Tá, o Bacon Hair está aqui em cima de mim Ele ainda continua dançando que nem um maluco Vamos testar logo isso Tá bom, Bacon Hair Tá, deixa eu pegar aqui uma moto, mano Tem que ser uma moto bem legal pra gente fazer esse bug Ah, talvez a moto da polícia Aê, moleque Tá, vamos ver se isso realmente funciona E olha só isso, cara Como assim? Mano, não sabia que ia funcionar mesmo Tá, peraí que eu tô meio ruim de pilotar aqui Mas tudo bem Mano, que doido Eu realmente não achava que isso iria realmente funcionar, mano Mas funciona mesmo É, é meio complicadinho de dirigir isso aqui Mas, mano, de qualquer forma a gente não cai pra frente, mano Isso aqui é bem legal E se a gente quiser a gente consegue até mesmo andar de costas Bom, eu quero testar outras coisas, mano Como uma bike Será que com a bicicleta funciona? É, funciona mais ou menos, né? Ela não fica tão alta assim o pneu da frente Ah, e talvez essa motinha aqui Vamos ver É, mano, meio que ela é meio bugadinha assim atrás e na frente, sei lá Mas pelo que parece funciona melhor nas motos É, essa moto aqui não tá funcionando, não sei porquê Façam esse bug no Brickab de vocês E comentem aí nos comentários se funcionou com vocês Cara, uma coisa que eu ainda não testei É se isso funciona com carros Verdade, bora ver se isso funciona E... Meu Deus, funciona O quê, mano? O nosso carro tá tudo bugado, mano Com as rodas de trás pra cima Ah, talvez com cavalo deve funcionar Ah, é, o cavalo não Ele fica bem normal Esse outro vídeo do TikTok mostra dois bugs para a gente fazer no Breaking Heaven E bom, o primeiro passo é ir lá na arcade E jogar um desses jogos aqui, ó Vim em algum desses jogos aqui para jogar E depois é só abrir o editor de avatar e fechá-lo E assim ele vai fazer esse bug como se estivesse virando um zumbi É, esse bug aqui na verdade é bem conhecido, né? Eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo já conhece E para fazer ele a gente só precisa vir na arcade Vim aqui em um desses videogames e ficar jogando E quando a gente abre aqui o editor de avatar e sair dele A gente meio que buga a animação e continua mexendo no videogame Só que andando, sabe? É, esse bug aqui já existe já faz muitos anos Inclusive, pra melhorar esse bug a gente pode tá mudando a nossa cor de pele para verde E colocando aqui alguma roupa de zumbi, mano Tipo uma roupa bem rasgadona e feia E aqui em rostos a gente coloca esse rostinho aqui E assim, mano, a gente vai parecer muito mais com um zumbi, olha só Tá, mas esse bug não é novidade para ninguém Inclusive, um bug parecido com isso é o que a gente precisa pegar aqui dessa moto vermelha Entrar aqui no salão de beleza E deitar bem aqui nesse negócio onde lava o cabelo E assim, quando a gente apagar a moto A gente vai ficar assim, ó Todo quebrado e bugado, mano Como se a gente tivesse quebrado a coluna Esse bug também funciona se a gente vir aqui no hospital Entrar exatamente aqui na sala de raio-x E deitar aqui na maca do seu amigo É, eu acho que não deu muito certo, não Mas no momento que seu amigo te colocar aí em cima dessa maca E te colocar bem aqui do lado desse negócio de raio-x Se a gente deitar aqui no raio-x, mano A gente vai ficar com a coluna quebrada também, mano Assim como lá do salão de cabelo Outro bug bem parecido com isso A gente precisa de uma casa Que é uma casa que você tiver aí no inventário Ah, e quando ela constrói Tá aparecendo vários comentários de vários inscritos Que comentaram no vídeo anterior O que eu pedi para comentar E se por acaso você quiser aparecer no próximo vídeo Comenta a palavra batata aí nos comentários Enfim, continuando com o bug Entrando aqui dentro da casa A gente vem aqui no banheiro E entra bem aqui no chuveiro E a gente começa a tomar banho Tá, até aí tudo bem Mas se a gente apagar a nossa casa Cara, a gente vai ficar completamente bugado, mano Como se a gente estivesse tomando banho É, o bug saiu Mas vocês entenderam, né? Um bug bem legal também A mesma coisa funciona se a gente lavar a mão E apagar a casa A gente vai ficar bugado também Se a gente vier aqui no hotel E alugar um apartamento E deitar bem aqui nesse sofá E apagar aqui a casa A gente vai ficar bugado assim desse jeito Olha só, mano E inclusive a gente fica vendo aqui Como é por dentro, dentro do hotel Sem ter uma casa, mano É bem assustador É, e para você sair desse lugar É só vir e se teletransportar pra cá E assim você vai conseguir sair de lá Agora esse próximo vídeo do TikTok Mostra outros bug para a gente testar no Breaking Heaven E um deles fica aqui no Fire Station Onde a gente precisa entrar bem aqui na cabine do comandante E vamos precisar de um bebê Tá bom, vamos lá Fire Station Chegando aqui na cabine do comando A gente só vai precisar pegar aqui um bebezinho Pode ser qualquer um desses aqui, ó Eu vou pegar esse bebezinho aqui com a camisa do Batman Olha só que fofinho Tá, bebezinho, não fica assustado porque eu sou um zumbi Mas eu sou um zumbi falso, tá bom? Tudo bem Vendo o vídeo novamente Parece que o próximo passo a se fazer É deixar o bebê preso bem ali atrás da parede Olha só E fazendo isso a gente se teletransporta Para o apartamento de número 6 E assim a gente vai ficar muito rápido no Breaking Heaven Olha só Tá bom, bebezinho Vem me ajudar aqui Você vai ficar preso bem aqui atrás, tá? Não é nada pessoal Só fica aí, cara Porque eu tô doido pra testar esse bug Eu espero que funcione mesmo Vamos lá Agora a gente tem que se teletransportar para o apartamento de número 6 Esse daqui Beleza? Já tô aqui dentro, mano Então em tese a gente estaria super bugado E meu Deus Olha só a minha velocidade Ah, ué Eu pedi pra você ficar lá, bebezinho Por que você tá aqui, cara? Em tese esse bug não funciona só lá no departamento de bombeiros Mas sim em qualquer lugar Olha só Vou deixar o bebezinho bem aqui dentro do cinema, tá? Ô, bebezinho Fica aí Não vai embora, cara Vim aqui para o apartamento de número 6 E vamos ver se vai tá funcionando E olha só isso, mano Eu consegui chegar muito mais longe, cara O quê? Tá, calma aí Vamos tentar novamente Meu Deus Eu vou cair para fora do mapa Não! É, e o bebezinho voltou aqui comigo Pelo que parece a gente não fica rápido apenas correndo Mas sim se a gente pegar aqui uma bicicleta E deixar o bebezinho preso em algum lugar, ó Deixei ele preso bem aqui Cadê o bebezinho? É, eu não sei onde o bebezinho foi parar Mas olha só a velocidade de como eu corro, cara Olha só isso Meu Deus Eu tô pedalando muito rápido É, galera Dentro do Brick Heaven existem vários segredos e bugs misteriosos aí Que eu sempre tô mostrando pra vocês Então... Pra não perdê-los Deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? E comenta aqui embaixo bugs e segredos para eu testar aqui em vídeo Então é isso Assiste algum dos vídeos que tá aqui na tela Eu tenho certeza que você vai gostar E é isso Muito obrigado mesmo Valeu, falou, que é nóis E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!